Quando eu fiz a cirurgia na minha pepeca, que eu não gostava dela... Ela fez, pra quem não tá entendendo, ela fez a cirurgia porque ela tinha uma pepeca muito beiçuda. Apareceu o índio Raoni, joga no Google aí, tá ligado? Beiçudo, como o Noé falou, dois quilos sem osso. Agora ela tá assim, mostra? Brincadeira, brincadeira. Ficou assim. Como é que era? Como é que é? Não, só sobrou uma pontinha, assim. Mas aí você fez o quê? Você rifou? Aí eu fiquei virgem novamente, né? Mas colocou o selo de novo? Não, não coloquei o selo. Só tava uma pepeca nova, né? Zerada, sim. Zerada, zerada. Peca chutada, né? Não, tava reformada. É como se fosse um pneu riscado. Não é porque o carro foi no Lata Vera do Luciano Huck que vai ser zero quilômetro. Tá, tá. Mas tá bom. E aí? Então, aí eu passei, tive que passar três meses sem transar. E quando eu queria transar, que na verdade não deu muito certo, que eu... Não deu muito certo com quem eu queria transar. Uhum. Aí eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou dar pra alguém, pra algum seguidor aí. Falei no meu Instagram, fazendo live. E a galera falou, por que que você não faz um... Uma rifa. Uma rifa? Eu, sério. Acho que eu vou fazer. O que que dá não? Aí falou, bora amor, eu te ajudo. Vamos fazer essa rifa, não sei o quê. Diego, Diego Aguiar. Aí ele veio pro Brasil e postou a minha amiga aqui, ó. Tá virgem de novo. A virgem mais experiente do Brasil vai rifar a virgindade dela. Quem quiser, fala com ela aí, não sei o quê. E no Twitter, isso viralizou de um jeito. Entre as feministas e os cristãos também, sei lá. Queriam me matar. Deu errado pra caramba. Muito. Mas não, não. Pra mim deu certo. Porque quando começa a falar mal, é porque o bagulho tá chegando. Exato. Mas daí acabou saindo em várias páginas de fofoca, em vários jornais. E eu vendi... Exato. Quantos números da rifa você vendeu? Olha... Ah, umas três cartelas cheias, né? Quantos nomes? Eu vendi... Não rifa, porque aí não era rifa. Sim, sim. Eu nem tinha me preparado. Esse aqui é o cara? É o Diego Aguiar. Ah, eu sei. Eu nem tinha me preparado. Ele lançou isso no Instagram, que foi pro Twitter e bombou. Ele tem muito seguidor, cara. E eu só tinha o meu site. Então eu falei, gente, quem quiser... Eu não fiz ainda a plataforma de rifa, mas quem quiser comprar, compra o meu site. Assina o meu site, que depois eu vejo os... Quem... Os e-mails, né? Pra sortear. Só que aí, como foi o Diego que falou e me chamava de sócia na operação, não sei o quê. Ficou como rufianismo. Quem? E aí é crime. Ah! Como se ele fosse teu cafetão. Aham. Exploração sexual. Aí não deu pra fazer. Rufianismo. Eu gostei disso. Rufianismo, é. Mas tinha vendido muito, assim? Tipo... Uma grana. Quase um milhão de reais. Ah, não! O quê? Não! A gente teve que parar a operação... Foi 800 mil. 800 mil reais. Agora sério. Onde o Diego põe a mão, cara? É, o Diego é tipo unidas. Ah, não. Filho de uma mãe, bicho. O bicho é muito esperto. Ele podia ser meu amigo. Fala pra ele ser meu amigo, por favor. Ah, não, mas faz outra cirurgia, fecha de novo. Dá vontade, né? Eu fecharei a minha perereca 25 vezes, velho. Vai fazer um milhão cada vez? Que isso! Eu quero muito ser amigo do Diego, cara. Onde esse bicho põe a mão, vira dinheiro. O Diego é bom, viu? Ele tá vendendo umas moedas malucas. Não, mas ia ser da história. O Neymar foi a transferência mais cara da história. Sim. Ia ser a perereca mais cara da história das pererecas, velho. Tá vendo? Você entrar no Guinness, no Guinness. Um milhão! Que isso! O Silveu entrou nessa pepeca em barras de ouro. Em barras de ouro. Você vê que marketing é tudo. Que deu uma recalchutada, deu um tapinha e vendeu como novo. Vendeu como novo. Maquiou o Landau, olha o que aconteceu. Maquiou o Landau!